Hein, seu Valdir? Minhas esperanças... Eu tava tão esperançoso de ganhar um biscoitinho do senhor. Ganhar um biscoito pra poder, né, viajar às custas da Badiade. Comer uns biscoitos, canapés, tomar um café de graça. Viajar de graça de avião, pô. Eu moro em Salvador, ia ficar longe pra vocês, né? Ia ficar caro. Mas aí, ô, seu Valdir, seu Valdir, ficou difícil, né? Agora, agora a nossa relação é cada vez mais distante, hein, seu Valdir? Mas qualquer coisa, se o senhor quiser falar comigo, é nóis. Se quiser me dar um biscoito, ó, 71... Tô falando com o senhor, seu Valdir, Country Manager da Badiade, do Brasil. Presta atenção, seu Valdir, ó. 71-9-9190-2805, seu Valdir. Linha direta contigo e com todo mundo daqui do Brasil. Todo mundo fala comigo, seu Valdir. Viu? É nóis. Eu fico triste porque eu sei que acabou todas as minhas esperanças de ganhar um biscoito do senhor. De tirar a foto de bunda de elefante. Tirar a foto tomando banho lá na banheira do Zé. Ô, eu sei. Mas sabe qual é? Sabe qual é a diferença? É que aqui, independente do biscoito, eu vou falar bem e vou falar mal de vocês. É só eu fazer tudo certo. Eu gosto da moto de vocês, eu gosto das motos. Mas vocês chegaram cagando tudo. Cagando tudo. E a gente conhece, tem um bom ditado aqui do Nordeste. Porque aqui no Nordeste a gente fala assim, ó. A gente sabe como é o convidado? No arriar das malas. Você chama uma pessoa pra sua casa, você vê se aquela pessoa vai ser um péssimo convidado? No arriar das malas. E vocês são convidados aqui no nosso país. Vocês não são brasileiros. A Bajad é uma empresa indiana. Vocês não são brasileiros. Vocês são convidados aqui no meu país. E vocês já chegam aqui fazendo cagada? Vocês não são brasileiros. Vocês não tem nenhuma montadora aqui no Brasil, pô. Como diz hoje o meu amigo Carlos Gonzalez, do canal Carlos Gonzalez, ele fez um vídeo espetacular. Parece que... Sabe o que aconteceu hoje? Hoje, dia 3 de janeiro. Dia 3 de janeiro de 2023. Parece que todo mundo veio de galera em cima da Bajad. Parece que houve uma... Todo mundo confabulou, se juntou, fez uma reuniãozinha pra todo mundo ir de galera contra vocês. Vocês acham que foi isso mesmo? Vocês acham que eu fui lá, entrei em contato com o Carlos, falei com o Ricardo, falei com outras pessoas. Pra falar mal de vocês, vamos juntar e vamos marcar que dia 3 todo mundo vai lançar um vídeo falando mal da Bajad. Pior que não foi. E eu pensei assim, caramba velho, parece que foi telepatia. O Carlos Gonzalez, que é meu amigo, irmão, que eu amo muito, ele lançou um vídeo falando da Bajad. E ele foi incisivo, cirúrgico. Como ele é nos vídeos dele. Falando, olha, por que que a Honda é Honda? Adorei a frase dele. Ele disse assim, sabe por que que a Honda é Honda? E aí ele definiu a Honda, o Carlos Gonzalez, no vídeo, eu recomendo, tá? Vão lá no canal Carlos Gonzalez. E ele disse o seguinte, sabe por que que a Honda é Honda? Porque a Honda é a única empresa no Brasil que consegue ter peças pras motos delas, e principalmente moto pra trabalho, em questão de horas. O trabalhador, ele consegue ter as peças e botar a moto dele pra funcionar. Por isso que Honda é Honda. E eu disse, acabou, não tem mais conversa. That's it. É isso. Honda é Honda, porque ela consegue, mesmo que não seja uma peça original, lá da concessionária, mas é isso que o Carlos quis falar. Que você consegue peça da Honda, seja uma peça paralela, que não quer dizer inferior, mas uma peça que não é oficial, não é original, lá da concessionária. Mas você consegue comprar em qualquer loja, uma peça pra colocar aquela moto pra operar. E é isso que o trabalhador, ele precisa, ele precisa botar a moto pra funcionar. Porque a gente tá falando de moto de baixa cilindrada da Honda. É isso que ele quis dizer. E a Honda é Honda por isso. Então o que o Carlos, ele cobrou da Abadiade, eu tô falando com o senhor, viu, seu Waldir. Eu não falei com o meu público ainda, eu voltei pra falar com o senhor mesmo, seu Waldir. Por que que a Honda é Honda? É por isso. E aí o que que o Carlos falou da Abadiade? Ele disse que a Abadiade, ela precisa provar pra gente que ela tem essa capacidade. Porque a Royal, ela já mostrou que ela, por enquanto, ela não tem essa capacidade. Mas se a Abadiade, ela quer entrar pra brigar e pra entregar uma moto... Eu tô replicando o que o meu amigo Carlos Gonzalez falou, tá? No vídeo de hoje. Se a Abadiade, ela quer colocar uma moto de 160 cilindradas pra brigar no mercado, que é o mercado de motos de cacete, de uso severo, Então, vocês têm que provar para o brasileiro que vocês conseguem entregar peças pra troca rápida. Ou, pelo menos, fazer parcerias com fábricas nacionais, com a indústria nacional, pra produzir peças pra que o brasileiro consiga trocar e fazer. Ah, mas tá muito cedo, você tá me apertando a mente, é isso mesmo? Mas é isso mesmo que a gente tá fazendo, a gente quer que vocês cresçam. Essa puxada de... Sabe, essa puxada de orelha é pro bem. Seu Valdir, o senhor agora vai pensar assim, esse cara é um porre. Eu sou. Mas é pro seu bem, seu Valdir. É pra você entender que aqui a gente quer ver uma empresa chegando e arriando as malas, mostrando pra que que veio, porra. Entendeu, seu Valdir? A gente quer que vocês cresçam, mas cresçam com consistência, com vontade. E aí, como disse o Carlos Gonzalez, que eu amei o vídeo dele. Carlito, Carlão, eu sei que você tá me assistindo, mas, cara, o vídeo foi um deleite. Como disse o Carlos, ninguém pediu pra vocês virem pra cá. A gente não pediu pra vocês virem pra cá. Vocês vieram porque vocês quiseram. Porque vocês querem. E vocês são bem-vindos. Contanto que vocês sigam as leis, façam bem feito, sigam o Código de Defesa do Consumidor. Eu citei lá o código... O artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor. Agora quem tá dizendo sou eu, o senhor Valdir. O Código de Defesa do Consumidor, artigo 31, ele pede clareza. Vocês não são claros até agora. Qual o preço público sugerido? Agora, hoje, dia 3 de janeiro, vocês liberaram os manuais. 3 de janeiro. Vocês iniciaram operações no dia 15 de dezembro. Agora, vocês começaram a distribuir de forma digital os manuais para os proprietários. Mas o público, em geral, que quer comprar as motos de vocês, não sabem. Porque vocês não têm um portal, vocês não têm um site. Pra ter clareza, repito, qual o preço público sugerido? Isso é lei aqui no Brasil, tá? Seu Valdir. Acho que o senhor não sabe disso, né? Ah, o senhor já dirigiu a Harley? Why? Agora a raiva do senhor está aumentando pra mim, né? É. A ideia é essa. Preço público sugerido, seu Valdir. Depois, plano de manutenção? Não está claro. Eu estou distribuindo aqui. Eu estou fazendo o papel de vocês, Badiate. Estou distribuindo o manual pro povo. Ó, mais um biscoito pra mim, hein, seu Valdir. Eu estou fazendo um trabalho legal. A não ser que vocês queiram me processar. Fique à vontade. É nóis. Mas eu vou publicitar tudo, viu? Todo mundo vai saber que vocês estão me processando. Vou deixar tudo bem claro pra todo mundo. Porque não tem motivo nenhum. Estou tentando ajudar vocês. Inclusive, estou te dando consultoria gratuita, seu Valdir. A raiva está aumentando. Eu tenho certeza que do outro lado, seu Valdir, deve estar vermelho de raiva. Faltou clareza nisso também. E faltou um site brasileiro. Porque o nosso Brasil, seu Valdir, é com S, não é com Z, não. É com S. Brasil com Z são os gringos que falam. Aqui dentro, o Brasil é com S. Brasil. E a gente sempre termina com Brasil, ou algo, badiadebrasil, ou badiade.com.br, pra gente poder acessar. Se a gente digitar badiadebrasil, a gente não vai pra lugar nenhum. Eu não acho nada de vocês. Ah, mas tem no site da Índia. Eu não sou indiano. Eu sou brasileiro, seu Valdir. Ô, seu Valdir. Código de Defesa do Consumidor, seu Valdir. Artigo 31. Vai lá. Aliás, todo estabelecimento brasileiro tem que ter o Código de Defesa do Consumidor, seu Valdir. E lá, o artigo 31, ele diz clareza. Clareza, seu Valdir. É nós. Eu sou o cara mais insuportável da internet. Eu sou o cara mais insuportável. Sabe por quê? Porque eu não preciso de biscoito. Eu não preciso. Mas eu quero muito que vocês cresçam. Eu tô aqui apoiando. Mas, sabe aquela coisa? A mão que dá porrada é a mão que dá carinho também? Eu não tô falando de ser humano com ser humano, não. Mas a gente falando de forma alegórica, de ser humano pra empresa. A mão que dá carinho também é a que dá porrada? Então, eu tô tentando ajudar de alguma forma. Talvez, seu Valdir. Eu tô falando do senhor ainda, seu Valdir. Calma. Talvez, seu Valdir, agora, dia 3 de janeiro, o senhor não entenda. Mas daqui a alguns meses o senhor pode continuar sem entender. Quem sabe daqui a alguns anos o senhor entende. Voltando, seu Valdir, só pra terminar. Portal. Informações claras. Tudo isso que eu falei, preço público sugerido, plano de manutenção e valores. Todas as informações da moto num portal é tão simples. É simples. Faltou planejamento. E eu sei de coisas que estão acontecendo nos concessionários que é vergonhoso. Eu não posso falar aqui porque se eu falar eu tenho que provar. Porque tudo isso que eu tô falando eu tenho como provar. Mas o que tá rolando nos concessionários eu não posso falar porque eu não quero tomar um processo de graça. Mas eu sei coisas que estão acontecendo nos concessionários que é pura falta de... Planejamento. Pô, vocês tiveram 90 dias pra poder resolver as coisas. Tá bom. Seu Valdir, é isso. Tá? Um beijo pro senhor. Meu número tá aqui. 719-9190-2805. Eu sei que o senhor deve tá nervoso. Mas a culpa é de vocês mesmos, tá bom? Eu só tô aqui pra poder mostrar. Tá bom? Beijo. Beijo pro senhor. Tá bom? Brasil é diferente de Índia. O senhor sabe disso que o senhor é brasileiro, né? O senhor já dirigiu a Harley. Mas fala pros indianos que aqui é diferente, viu, seu Valdir? This is Brazil. Com S. Aqui é Brasil. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.brachicosepulveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.